E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligar e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Não vale nada, não vale nada Hoje a gente larga E que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a dor da que parada Esperando pra chegada E que a larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a dor da que parada Esperando pra chegada Não dorme não que eu tô chegando assim Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata na raba Machuca, machuca, machuca sim, ó Eu disse, tapa, 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 barata Tapa, tapa, tapa na raba Machuca, machuca, faz assim não, bebê Eu sou do Florentino Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Trouxe e chupo, vagabundo, não vale nada De vitória e faça, nada recusada E que era a rua que eu identifico Eu abouti aquela cara plotada Não é apreender Hoje a gente larga Quem? Que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada A doida que é varada E esperando pra esfregar a raba E quer largar no quarto A mão se acordada, não é com a matelada A doida que é varada E esperando pra esfregar a raba Não dorme nem que eu tô chegando, vem Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, 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 bebê Vem! Chugas, meninas!